Música Estamos agora na rua José Pereira Como vocês veem, temos luz, temos água, temos esgoto Só não temos condições de estar passando na via com decência, com segurança E eu queria mostrar uma coisa interessante pra vocês E querer entender também como que a nossa prefeitura trabalha Em São Paulo é muito grande, todos nós sabemos E ela foi dividida em subs, pra quê? Para que os bairros, os seus distritos, tenham um pouco mais de agilidade nos seus trabalhos E é incrível como as coisas acontecem Eu estou mostrando pra vocês essa rua José Pereira E dá uma olhada ali embaixo Ali já tem guia, já tem calçada, já tem asfalto E eu queria entender e saber por que que eles fazem um pedaço Deixa um pedaço, continua outro pedaço Por que que já não termina, já não começa e faz tudo de uma vez só? Porque verba pra isso tem Você paga o seu imposto Então o dinheiro está lá Exija isso Começa a refletir um pouquinho mais sobre isso Como vocês mesmo podem ver Aqui já tem guia, tarjeta, boca de lobo e cabespa E só falta a prefeitura Que pode sim vir colocar o seu asfalto O que eu quero que você entenda, cidadão É que vamos sair um pouquinho da comodidade Vamos deixar de pensar Que tudo isso é uma coisa normal Porque não é Pense nisso Reflita sobre isso Você tem o poder Não sou candidata a nada E assim como você Sou um cidadão comum Moradora de periferia Pela proteção da ferro Pela força Da nada E assim como você Obrigado.